Antes do vídeo começar, eu tenho um recadinho especial pra você que vai fazer a Polícia Penal da Bahia pacote de simulados com bônus de redação na descrição por um preço irrisório. Aproveita! Polícia Penal da Bahia e Polícia Civil da Bahia. Últimas informações pra vocês aqui nesse vídeo, certo? Nesse vídeo eu vou trazer a informação que o próprio site do Estratégia Concursos, site de confiança total aí, trouxe dessa possibilidade de um novo concurso da Polícia Civil da Bahia que foi confirmado aí pra o ano que vem. Então vamos falar sobre isso e, além disso, falaremos também sobre a Polícia Penal da Bahia, que faltam alguns dias aí pra a prova acontecer, pra o grande dia chegar. E eu vou falar um pouco sobre a disciplina de Direito Administrativo. O que vale a pena você focar agora nessa reta final e o que nem vale tanto a pena sim. E é claro, pacote de simulados pra Polícia Penal da Bahia na descrição do vídeo e dá uma conferida aí nos outros materiais também. Mas vamos embora. Inicialmente vamos abordar sobre o concurso da Polícia Civil que tá solicitado e o etal sairá no ano que vem, 2025. Ó, o último edital segue válido até novembro desse ano, ó, 2024. E a Delegada-Geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, confirmou que sim, ela solicitou ao governo a realização de um novo concurso da Polícia Civil da Bahia. Vamos ver se vai autorizar, né? E ó só, a seleção, ó, ofertou sabe quantas vaguinhas? Mil, mil vagas para cargos de nível superior com salários de 4 mil iniciais aí até 13 mil. E a demanda de inscritos, ó, registrou 44 mil e 113 inscrições. Esse foi o concurso de 2024, certo? No entanto, ó, as oportunidades se distribuíram em carreiras de delegado, escrivão, não é só pra gente, né? Tem gente que pensa, mil vagas pra Polícia Civil, eu vou concorrer a mil vagas? Não necessariamente, né? Tem vagas pra delegado, pra investigador, pra escrivão, enfim. E tá aqui, o concurso, né, o último concurso teve mil vagas. A banca foi a querida IBFC e BAD, e eu não entendi isso aqui, tá? Eu admito que eu não entendi, se você fez esse concurso, eu imagino que a IBFC tenha sido, por exemplo, pra delegado e a IBAD tenha sido pra escrivão e investigador. É algo assim que acontece, geralmente, quando tem duas bancas aí. É uma banca pra um cargo, outra pra outro, geralmente isso pode acontecer. E o último edital foi, ó, esse editalzinho aqui, ó, da Polícia Civil da Bahia 2024. E falando de edital, agora vamos embora pra Polícia Penal agora. Separei aqui em cima do edital os tópicos mais relevantes pra você focar em direito administrativo agora nessa reta final. É, Bertão, é... Caiu uma questão no ano tal, tal, não sei o que, sobre validade e eficácia e executoriedade do ato administrativo. É, mas isso aqui, pessoal, não é porque, ah, só vai cair o que eu marquei de verde. Não, entendam. Como eu falo, o que é mais relevante pra estudar é o que tem uma incidência maior da banca cobrar. Beleza? Ó, Estado, Governo e Administração Pública, os conceitos e elementos e poderes de organização. Aí, eficiência, eficácia e efetividade no setor público. Pronto. Aqui cai muitas vezes, em muitas provas, principalmente da FGV. Os outros pontos, ah, atos administrativos. Bom, cai sim coisa sobre ato administrativo. Mas mais sobre revogação e anulação, mais sobre atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais e sobre os gerais individuais. E os vinculados e discricionários. É mais sobre isso que cai. Certo? Os demais tópicos caem com menos frequência. Então, se você não tem tanto tempo pra estudar tudo agora, no... Faltando um mês, menos de um mês, na verdade, pra prova. Então, eu recomendo, se você for focar com ênfase e não tiver tempo pra estudar tudo, estude isso aqui porque tem mais chance de cair. Trabalhando com probabilidade e estatística aqui com você. Certo? Ó, atos administrativos unilaterais e anuláveis. Cai muita coisa sobre atos, mas mais sobre isso aqui. Ó, revogação também, ó. É interessante, ó. Anulação com validação do ato administrativo. Contratos administrativos e noções de licitações públicas também caem. Certo? Ó, poderes administrativos. Aqui que tá o... Com certeza vai ter umas duas questões sobre poderes. Umas duas questõezinhas sobre poderes administrativos. Seja poder hierárquico, disciplinar, regulamentar, poder de polícia, uso e abuso de poder. Pronto. Controle é um tópico que é muito difícil. E possa ser que caia uma ou duas questões. Mas é muito difícil de você sintetizar. Principalmente pra você que não estudou bem isso aqui. Então, fica complicado. Eu, no lugar da pessoa que não estudou tão bem, não entraria de cabeça em controle da hora. Porque só iria perder tempo pra ganhar ali duas questões e... Enfim. Ah, duas questões fazem a diferença. Fazem. Mas eu deixo de ganhar quatro, cinco, seis. Estudando dessa forma mais. Objetivo aqui, ó. Pra ganhar duas. Não faz sentido. Eu saio no prejuízo. Ó. Lei de Improbidade Administrativa. E a LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Boas pedidas aí pra vocês estudarem. O que tá em branco, se sobrar tempo, você estuda. Mas, é muito raro que venha a cair com o peso o que tá por aqui. É claro que a prova pode fazer uma loucura. A banca pode fazer uma loucura e cobrar o que vem cobrando fora do seu escopo. Mas, geralmente, em quase 90% dos casos, isso não acontece. Beleza? Então, é isso aí sobre a Polícia Penal da Bahia. E já voltando aqui pra Polícia Civil da Bahia, que tá por sair, ó. O concurso foi solicitado. O último concurso de 2022 tem essas informações que vocês podem conferir aí no site do Estratégia. Então, é isso. Em breve, teremos edital da Polícia Civil da Bahia. A delegada Heloísa Brito solicitou, a delegada geral solicitou aí novas vagas pra esse concurso até 2025. O etal foi solicitado. Então, comenta o que você acha disso. Se realmente vai sair esse etal na tua opinião. Se não vai sair. Se não faz muito sentido sair agora por isso, isso e aquilo. Principalmente pra você que é da Bahia e fez esses últimos concursos que tá mais por dentro do que tá acontecendo. Porque sempre que eu faço um vídeo sobre essa questão, trazendo informação, tem gente que fala Ah, mas tu acha que não por conta disso, disso, daquilo. Eu acho que a informação aí é meio precipitada e tal. E eu quero que vocês comentem. Porque, às vezes, realmente, a situação onerosa do Estado no que tá já com o curso público, né? O financeiro não tá tão bom. E é mais improvável que saia esse concurso. Ou se você acha que realmente não. Não é possível que saia assim. E se você tá estudando pra o concurso da Polícia Civil da Bahia. Porque eu sei que tem gente que estuda, gente boa. Mas que trabalha ali na surdina. Que estuda antes do etal sair. Beleza? Então, se você é um desses guerreiros que tá de olho na Polícia Civil, realmente quer ir antes do etal sair, já vem estudando pro concurso. Parabéns. E comenta aí que eu quero ver se tem algum guerreiro que assistiu esse vídeo nesse NEP. Tamo junto, é nóis. Pertenceremos. Polícia Civil da Bahia. Tudo nós.